E aí? Aqui é a Bela e esse vídeo vai mostrar todo o progresso do meu último desenho no Paint. Só que antes de botar para rodar o progresso, que já está todo gravado, eu vou fazer algumas considerações preliminares para mostrar os dois principais truques que eu uso em várias etapas do desenho. Então, para não me alongar muito, vou começar aqui. Eu tenho uma paleta já pré-selecionada para acelerar as coisas e eu vou fazer um pequeno esboço, um esboço rápido, de um ovo de hidra. Ovo de hidra, certo? Por que será? Enfim, vocês verão. Aqui eu tenho o esboço. E uma coisa legal é que você deve fazer o esboço sempre com a cor diferente do preto, justamente porque o preto vai ser a cor da sua line art. Fez aqui, certo? Agora você vai cobrir com preto, usando a curva ou, sei lá, a linha, o que você achar mais conveniente. Às vezes, se você tiver uma tablet, né, que é aquela mesinha digital, digitalizadora, eu chamo de tablet, você pode usá-la. Às vezes é até mais prático. Eu estou usando uma, na verdade, mas acabei pegando a curva. Uma coisa maneira agora. Primeira dica. Em vez de você ter que pegar a borracha e ficar, pegar a cor do fundo e ficar apagando justamente o verde e perdendo um tempo infinito para apagar só o verde, você não vai fazer isso, porque você é uma pessoa sagaz. Você seleciona a cor que você quer apagar e seleciona a cor que você quer transformar, que seria a cor do fundo, esse verdinho bem claro. Selecionou aqui o verde, opa, verde, ó, verde em cima, cor do fundo embaixo, entendeu? Aumenta a borracha para acelerar as coisas. E com o botão direito, você vai apagar. E olha só que mágico, cara. Você só vai apagar a cor que você selecionou, botou em cima. E para você colocar a cor embaixo, ó, trocar aqui a cor, você vai clicar em qualquer lugar da sua paleta com o botão direito do mouse. Deixa eu ajeitar aqui, porque ficou realmente feio, né? Ficou estranhozinho. Ai, tomara que eu não demore muito. Tá isso, a line art. Claro que é um ovo, então o ovo não tem como ser muito complexo. Vamos ver que cor... Ah, óbvio, tá aqui já. Botei a cor. Agora, já foi o primeiro truque, né? Agora, o segundo truque, eu gosto de chamar de máscara de transparência do Paint, porque você vai realmente criar uma máscara de transparência. Digamos que você, feliz e contente, comece a assombrear. Você vai aqui, tá, beleza? Só que, ai, droga, borrei. Em vez de você ter que ficar apagando, você vai ser mais sagaz de novo, selecionar tudo, abrir uma outra janela do Paint, colar, e aquilo que você quer que seja afetado pela cor, você vai colocar branco, que é a máscara de transparência. Entendeu? Ai, agora, seleciona tudo de novo, bloqueia aqui a transparência, Ctrl C, pra copiar. Ai, você vai lá pintar, tranquilamente, seu ovinho de Hydra. seu ovinho de Hydra, sem se preocupar em extrapolar o limite aqui do desenho, porque a gente precisa poupar tempo, né? Poupando tempo e tal. Outra dica é que você comece sempre colocando a cor base mais escura, ou uma das mais escuras, porque adicionar os tons mais claros facilita bastante depois. Ó, tô botando aqui, vou até aumentar o pincel pra acelerar aqui. Aumenta aqui. Bota aqui. Você não precisa se preocupar tanto em definir os detalhes por enquanto. Isso é uma coisa que eu vou comentar mais à frente, que é você se preocupar com o que tem que se preocupar na hora certa, entendeu? Mas isso é um papo pra daqui a pouco. aqui. Certo. Acho que tá bom, né? Aí tu vê, cara, caguei meu desenho todo, tá todo borrado, mas relaxa. Você lembra dessa aqui? Então, dessa máscara de transparência? Você vai copiar, colar, caraca, ficou branco, mas não. Se liga. Você liga aqui, e claro, deixando a cor branca, aqui no caso, entendeu? Aqui embaixo, pra ser justamente a que não vai aparecer, você cria uma máscara de transparência, feliz e contente. Agora é hora de definir um pouco melhor o degradê pra que a transição fique amigável, fique suave, né? Suave e convincente e tal. Nessa hora o spray é muito útil, de verdade. Olha só como ele faz o serviço rapidinho e te deixa aqui numa situação bastante tranquila pra fazer e fazer uma coisa relativamente rápida. Não posso perder muito tempo nesse vídeo, nessa parte do vídeo, porque tem um desenho inteiro pra mostrar sendo feito. Agora, highlights. Eu, inclusive... Ó, outra coisa que eu quero... Pra qual eu quero chamar a atenção é a variação de matiz, que é rio. Eu não sei se é assim que pronuncia em inglês, mas é que eu comecei no roxo, bem escuro, e fui até o amarelo. Ou seja, o ovo é verde, mas ele não necessariamente precisa ter todos os tons de verde, entendeu? Agora tá aqui. Um ovo bonito e tal, mas agora a gente vai aprender uma terceira técnica. Eu falei duas, mas são três. Uma terceira técnica que é de padrõezinhos no pente. Olha o seguinte, olha só. Que é uma coisa que eu vou usar ao longo desse desenho, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Olha só. Ah, não esquece de guardar isso, porque ainda é útil, tá? Ao longo do desenho todo. Pra fazer as escamas do ovo da Hidra, você vai selecionar uma, sei lá, uma cor bem aleatória e bem alheia a toda a paleta do teu desenho. Esse azul aqui, que não aparece de jeito nenhum, então vai ser bastante fácil de distinguir. Você vai fazer um pequeno padrão de escamas. Podia ser qualquer coisa, sei lá, pedrinha de uma calçada vista de longe. Seria a mesma coisa. Mas aqui, no caso, são escamas do ovo da Hidra. Não precisa fazer tanto. E eu vou selecionar a transparência nesse fundo verdinho aqui, pra dar tudo certo. E copia, cola, e vai colocar aqui por cima. Não tenha medo. Certo? Não tenha medo. E vai fazendo isso aos poucos. Você seleciona o azul, aqui na frente, e embaixo você seleciona a cor que você quer transformar. Então, você usa a borracha, botão direito, e vai transformando. Vai transformando, feliz. Aqui, teu ovo. Olha só. E cola de novo. Vai aos pouquinhos. Aqui. Ai, droga. Vai aos pouquinhos. Ai, tô cagando aqui. Entendeu? Sempre lembrando de deixar a transparência na cor do fundo. Que no caso é esse verde claro. Então, você vai mexer com a transparência em vários momentos. E vai trocando as cores. Vai trocando, vai trocando. E é isso. Olha só. Ai, uma coisa bacana, pra você notar, é que você... a cor imediatamente mais clara ou mais escura, dependendo do referencial, vai ser a que você vai transformar. Olha só como eu tô fazendo. Eu não tô fazendo tudo de uma cor. Não tô fazendo todas as escamas de uma cor só. Eu estou... Eu tô colocando aqui de acordo com o degradê que eu já tinha feito. Entendeu? Isso que você tem que prestar é nisso que você tem que prestar atenção. Aqui, olha só. Aqui, por exemplo, eu não vou colocar esse roxo aqui escuro. Colocar o verde mais claro pra seguir a transição e ela ficar uma coisa boa de se ver. E não perder a... O volume que você já adicionou ao elemento da sua... do seu desenho. Sacou? Ah, viu? Droga. Eu quero esse verde clarinho aqui. Não, mas... Tá feio, né? Pegar um... Um amarelo mais claro, será? Ficar estranho, mas... Tá bom. É, então... Mais ou menos. Mais ou menos. É... Ficou muito... Ficou muito Brasil isso daqui, né? Eu falei pra vocês variarem o matiz, mas... Precisa exagerar tanto, não. Esse amarelo tá muito amarelo. Então... Vamos trocar aqui. Nessa hora, você pode usar o truque de trocar... Caraca, trava a língua. Você pode fazer isso também o macete de trocar a cor. Ó. Aqui eu tô passando o verde em cima, tá? O verde pra poder fazer essa transição bonitinha. Ah, acho que esse é bom. Esse é bastante bom. De verdade. Assim. Eu poderia... Ai, que lindo. Agora volta aqui. Como você não fechou a sua janela. Põe o branco. E tá mais ou menos assim. Agora é a hora de... Você fazer umas definições melhores e tal. Você vai... Às vezes pegar um preto pra aumentar o contraste. Usar preto é bem legal em algumas situações. Porque você... Transmite melhor o volume que você quer. Transmitir com preto aumenta bastante o contraste. Fica uma coisa bonita de ver. Então você pode adicionar o preto e tal. Fazer... Ó. Aqui, por exemplo, eu posso... Tô vendo que eu posso colocar um tom intermediário. Chegando aqui no verde, mais ou menos, meio azulado. Não. Tá horrível. Mas... É. Esse daqui... Talvez. Quem sabe... É. Talvez. Esse e tal. Pra fazer uma... Transição maneira. Entende? Transição maneira. Temos aqui o nosso ovo de hídrico. E é isso que eu queria mostrar. E acho que já temos um resultado bastante satisfatório. Aqui o spray ainda tá muito evidente. Você pode ir melhorando isso. E lembrando sempre, com paciência, você chega lá, sabe? Ó. Por exemplo, aqui eu posso adicionar uns highlights. pra ficar uma coisa legal. E amigável. Eu vou deixar disponível esse desenho. É. Se você estiver vendo isso pelo fórum, estará logo abaixo do vídeo. pra você dar uma olhada, às vezes. E aproveitar, tirar uma dúvida. E tá aqui. Talvez eu dê uma definida melhor. Mas também, agora, o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar um pouco do truque. Agora, hora de ir. Já vou botar aqui, pra gente não perder muito tempo. Vou aumentar absurdamente. Ah. Espero que... É. Foi. Tá indo. Então, vocês veem que aqui eu comecei o esboço. com aquela técnica de colocar o esboço numa cor que não o preto, pra que depois fique fácil de fazer a lineart. Você também pode inovar. Você pode ser do contra e falar, ah, não, vou começar de preto e depois eu faço uma lineart azul e depois eu mudo pra rosa e depois pra carmin. Pode. Pode. Pode fazer o que quiser, mas lineart em geral é preto. Então, em geral não, sei lá. Eu acho que é. Deixa pra lá. Vocês entenderam. daqui a pouco eu vou dar um... Eu vou... Provavelmente eu vou dar alguns saltos porque mesmo cortando algumas partes previamente do vídeo, acho que ainda ficou muito longo. Acho que o pessoal vai morrer de tédio vendo isso. Menos a Júlia, que a Júlia super se empolgou. Obrigada, Júlia. E... Tá aqui as três cabeças de maneira bem rudimentar e basicona só pra ter uma ideia da composição. Há uma coisa que eu preciso notar, preciso, gostaria de falar, é que no desenho uma coisa que ajuda muito é você ter um psicológico preparado pra lidar com as coisas no tempo certo. O que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa, quando você tá fazendo esboço, você obviamente não vai se preocupar caraca, que cor que eu vou colocar na cabeça direita dessa Hidre, sabe? Não vai. Você tem que, primeiro, se preocupar com a composição somente, com o fluxo, com a organização dos personagens. Será que dá pra pular, cara? Já vou pular pro próximo porque sou dessas. Se preocupar com a organização de tudo. Aqui, olha só, a minha anatomia tá horrível e vai permanecer meio estranha até uma fase bastante avançada, como vocês vão ver. Enfim. E aqui eu tô me preocupando pouco ainda com a anatomia e tal. Cores, nem tô pensando. Aliás, cor eu já... Mentira, mentira. Cor eu já tinha uma ideia preliminar de como seria mais ou menos minha paleta com uma composição bastante maneira entre cores quentes e tons meio roxos e tal. pra mostrar uma cena noturna. O que vocês vão ver daqui a pouquinho. Olha só, aqui eu já tô usando um azul mais escuro que não é line art porque como é um desenho mais complexo, óbvio que eu não ia fazer isso com ovo de hidra, né? Mas como é um desenho mais complexo, eu gosto de ir aos pouquinhos mesmo, sabe? Eu começo com um esboço horrível de estranho, todo... E depois eu vou aos poucos fazendo esboço mais arrumadinho e tal pra levar as coisas com bastante calma. Será que dá pra pular? Eu ficaria tão feliz se desse. Mas acontece que acelerado do jeito que tá, meio que fica bugado o navegador do vídeo. Aí não dá. Aqui eu já dei um mega salto, como vocês viram. Eu transformei o esboço pra cinza porque... Sei lá. Porque eu gosto. E aqui eu já tô passando com o preto. Já fiz umas... Uma definida... Já dei uma definida melhor na... Nos equipamentos e tudo. Esse escudo eu já tava vendo que ia ser horrível de fazer. E vocês vão ver o destino depois dele no final. Outra coisa que eu acho maneiro falar é referência. Aqui vocês podem ver que eu peguei um set todinho do Tibi. Que é sobre o que... Sobre o que se trata esse desenho. Peguei um set. Selecionei aquilo que eu acho que combina mais e tal. Esse machado que eu acho maravilhoso. Eu, embora goste muito de espada. Espada, tipo, pra mim, perfeito. Mas entre os machados esse é o meu preferido. Eu acho muito estiloso. E... Uma coisa bacana das referências é que você ao mesmo tempo possa fazer uma arte que remeta a elas imediatamente. O que é... O que é bom. Mas que você também não se prenda a elas. Não precisa fazer exatamente igual. Até porque no caso do Tibia você vai pegar um sprite de 32 por 32 pixels. Então você deve, deve criar. sabe? E aqui eu tô cagando no escudo. Como vocês podem ver? Parece um, sei lá, uma mariposa. Tá horrível. Tá horrível. Felizmente vocês vão ver que eu em breve vou trocar um pouco a pose desse Knight. É... Porque... E eu agradeço muito o Gustavo nesse aspecto porque ele foi um pouco o que meu consultor conceitual do jogo porque ele me falou pô, Demon Wing é two-handed. Então você não... Teoricamente não deveria colocar um escudo aí também. Aí eu fiquei toda feliz, né? Porque eu me livrei de fazer o escudo. Providencialmente, providencialmente. Já matei dois coelhos com uma cajadada só. Cara, eu vou tentar pular. Ah, pulei! Que bom. Eu tentando fazer uma trança. A minha primeira tentativa é de fazer uma trança. Haverá outras como vocês vão ver daqui a pouco. Aqui eu apaguei o escudo e larguei de mão porque... Horrível. Vergonha alheia desse escudo. Fazendo a carinha do nosso personagem guerreiro. Bravo guerreiro. Pular aqui. Cores. Cores, sim. Cores, sim. Olha só. É... Bastante básico. Essa parte. Olha só como eu... Sem me preocupar e extrapolar pro rosto do Night porque eu tinha criado uma máscara de transparência e aquilo é bastante útil de verdade. Principalmente pra pintar grandes áreas que você provavelmente vai usar um pincel maior de raio maior você... É muito melhor. você usar esse truque da transparência. Sacou? E... E essa fase, galera, é de muita experimentação. Claro que o desenho como um todo é muita experimentação. Você se arriscar. Agora... Mas aqui, particularmente de cores, você tem que... Tem que usar, sabe? Eu já recebi muitos elogios quanto à paleta desse desenho. Muito obrigada a todo mundo que comentou até agora e, enfim, a quem vai comentar. E o que eu digo é isso. É experimentação. E você buscar também bastante teoria da cor. Eu não li ainda. Preciso ler o tutorial que o Marco Ottonio me passou. mas... É o tipo de coisa que você praticando muito e fazendo... E observando... E... Como é que eu vou falar? E se tornando mais atento até, sei lá, um filme. Você está assistindo um filme e nota como é que uma luz fica bem posicionada, fica muito bem encaixada com uma composição. Eu acho que isso também te ajuda muito a aprender a lidar com cores. Aqui eu já estou usando bastante do spray. Viram? Para homogenizar o tom. Os tons, né? As tonalidades e tal. Percebem que, na verdade, essa paleta aqui foi mais ou menos a que eu usei. Mais ou menos não. Acho que eu peguei exatamente a paleta. Sei lá. É bem semelhante. Se não, igual. Não me lembro se eu peguei igual, mas isso não vem ao caso. a do ovinho que a gente fez no começo do vídeo. Olha só. Aqui tem tons de roxo bem escuro e que vai gradativamente caminhando até o amarelo. Até o amarelo que é a região do corpo da Hidra que está pegando mais cor. Vou pular, pulando, pulando, pulando. Pular, pular. Subir, subir. Aqui. Tá, pulei. Pulei, pulei, pulei. Comecei já com as escamas. Eu estou demonstrando aqui bem rapidamente como é que funciona aquela técnica do padrãozinho. Copiei, colei. E é importante você ir aos pouquinhos para também não se perder e possivelmente deixar teu desenho todo borrado com várias manchas de uma cor bizarra que não tem nada a ver. Então, a dica é que você vá aos pouquinhos vá comendo pelas beiradas. É isso aí. Essas escamas aqui de cima foi uma parte do vídeo que eu pulei mas eu fiz à mão uma a uma porque, sei lá, na hora eu estava muito inspirada eu estava uou, freaking out e eu estava um pouco me importando com o tempo que aquilo ia levar. E assim, não foi tão absurdamente demorado mas no final até que faz uma diferença se você for considerar todo o corpo dele que é bem grande faz uma diferença sim. Então, evite evite fazer um escama uma por uma. Isso daqui é esse método do padrãozinho é bem é bem rápido relativamente e muito eficiente também. Muito eficiente. Vou dar uma pulada, tá, galera? aqui estou trabalhando melhor, 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 melhor e claro, as escamas básicas você vai colocando depois você obviamente com o lápis vai trabalhando e aí sim você vai fazer uma por uma mas a base delas você realmente não precisa senão você vai esquentar a cabeça perder tempo à toa, de verdade. Eu quando fiz uma por uma não esquentei a cabeça eu estava mega feliz com o andamento do desenho então eu nem me lembrei. Aqui eu já dei um salto vocês podem ver que eu coloquei uns cortes aqui cabeça cortada que já dá para ver que está cortada mesmo e é mudou só isso no desenho né vou aumentar aqui a velocidade tal ah não é comecei aqui o chão olha só estou usando o método da máscara de transparência como vocês podem ver até porque é uma área bem grande tal aquele papo aquele mesmo papo de novo olha só como eu borro e ajeito borro e ajeito quantas vezes forem necessárias entendeu olha só cara de novo não sei se vocês repararam mas o chão estava meio roxo vinho e tal depois eu botei essa cor aqui eu fui experimentando sabe eu faço isso várias vezes ao longo do desenho não tenho medo de mudar não pode ter medo de mudar de verdade ó tem um azul aqui que é que é remetendo a a aura noturna do da ai gente estou gaga do cenário noturno mesmo em que eles se encontram pulando estou pulando tá próximo vídeo gravei várias partes agora é uma parte legal que eu já começo terminei a hidra terminei praticamente poucos ajustes eu vou fazer nela ainda e agora eu já estou fazendo a calça aqui eu se não me engano estou usando a máscara de transparência sim mas eu noto que em algumas partes do guerreiro nem usei porque como é uma área pequena que eu estou sombreando eu naturalmente já vou ter que me atentar para detalhezinhos sabe então não vou não vou largar a mão sabe então as vezes eu nem uso na calça eu usei aqui fica bastante clara a a variação de matiz que começa num azul quase roxo ou roxo não sei e vai até um verde amarelado que vai até o amarelo vocês estão vendo aí mas eu não vou usar é ficou verde aí assim é isso você vai aqui eu estou fazendo um pouquinho das escamas sim dessa vez eu estou fazendo a mão porque como vocês veem é uma área bem reduzida então não tem problema né você ficaria até meio estranho fazer por padrãozinho é outra coisa que tem que prestar atenção é o material olha só eu coloquei um reflexo bastante forte porque é é de metal entendeu então metal reflete muito a luz por isso eu coloquei um verde bastante clarinho ali e lembrando sempre de colocar o reflexo olha só tem um pouco de reflexo aqui como é uma superfície cilíndrica né estou colocando aqui também são esses detalhes que valorizam bastante a peça porque pessoa que observa que vê teu desenho para e pensa caraca pessoa que sei lá é atenta que para e observa por alguns minutos por um tempo ah vocês entenderam ela vê e vê teu capricho vê que você prestou atenção nos mínimos detalhes e levou tempo pra isso isso valoriza demais deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada acho que não né é e sim sobre a composição uma coisa que eu ainda ia falar que eu acabei esquecendo mas aí eu falo agora mesmo é que a composição é muito importante isso é uma coisa que eu estou aprendendo só agora mais de maneira mais prática né eu sempre soube o que que ah o que que é a composição mas só agora mesmo que eu estou tentando colocar na prática para os meus desenhos enfim composição nesse desenho aqui eu quis focalizar bastante no guerreiro na figura dele até pela organização das cabeças como vocês podem ver tal que quando eu tirar o zoom aqui vai ficar mais fácil de olhar mas a questão é quando vocês olham todas as cabeças apontam se você traçar uma seta todas as cabeças apontam para o guerreiro que deve ser o foco e eu tentei fazer com que esse foco não se perdesse é pulei tá gente desculpa mas e eu tentei fazer com que esse foco não se perdesse porque a hidra é gigantesca e tinha o fogo lá bastante saturado eu não queria que nada tirasse o foco do guerreiro que é o tema do desenho que é vocações do tíbia então eu escolhi knights porque a única coisa que eu sei jogar talvez e olha só aquela mesma questão como é metal eu coloco um alto contraste aqui eu uso preto inclusive até um tom bem clarinho de amarelo a pedra também olha só usa bastante reflexo reflete muito joelheira vou pular pulei porque eu não tenho medo de ser feliz aqui eu já estou fazendo armadura naquele mesmo esquema gente não tem pô ela não tem é mistério muito só precisa usar bastante sua paciência sua paciência nisso e aqui a anatomia dele ainda está meio escrachada depois pessoal Gustavo Trans Julia me ajudam bastante ainda vou agradecer eles no final do vídeo mas enfim vocês são demais vocês me ajudaram muito e principalmente na anatomia e tal pedra 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 é então deixa eu ver se tem eu fiz um roteiro aqui para ver se não sim 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 acho que eu estou falando tudo mais pertinente se eu estiver esquecendo alguma coisa paciência depois paciência nem sei onde é que está o vídeo ó viu está bugado aqui meio que é como se já tivesse terminado mas como está acelerado não terminou ainda então eu gostaria de ter um controle maior para poder controlar melhor e pular as coisas mas aí eu não sei o que eu estaria pulando deixa eu beber uma água aqui que eu falei para caramba gente marcou Tony esse pixel branco aqui ah olha só olha só eu fiz uma pequena modificação anatômica no ombro dele vou fazer mais ainda ajeitar esse braço aqui mas enfim é então o pessoal me ajudou muito esse esses três aí do fórum Julia Gustavo Trans muito obrigada pelas dicas anatômicas e porque realmente ficou bem melhor vocês abriram meus olhos quanto a isso estava com o braço bizarramente longo e eu só fui ajeitar isso olha só no final né então eu poderia ter ajeitado antes mas mas aconteceu como aconteceu né as coisas foram assim eu achei bem interessante as cores que eu usei aqui porque começou roxo e foi até um amarelo eu acho bem bonito e e enfim a textura que eu acabei escolhendo que eu nem sei se eu vou fazer agora mas mas eu achei aqui ó essas eu não sei como é isso essas né né três linhasinhas assim porque eu acho que fica bem ficou bateu bastante com com as linhas do do peito então combinou combinou é eu pô eu comecei com chocolate mas não deu certo né não deu certo aí eu vi que é tá estranho tipo é cor de pele é uma coisa bastante complicada porque ah é difícil de escolher né é difícil de escolher ó eu eu ia fazer ele tipo nórdico né estilo viking porque pra bater um pouco com o elmo que ele tá usando eu acho muito estilo Thor enfim aí não ia dar certo aquele marrom pro escuro pra chegar numa pele clara então usei um roxo que ficou melhor mesmo aqui eu já tô suavizando pele é uma coisa bacana e bizarra de fazer porque você tem que ser muito sutil em certas em certos locais então eu escolhi esse roxo que eu gostei bastante eu tava falando alguma coisa ah sim então é o que eu tava falando e remetendo ao assunto das referências que você tem que usar é isso no sprite original a ombreira dele não tem essas essas reentrances de textura mas depois eu vi que super combinava com essas linhas do peito da armadura então é uma coisa que eu criei mas que acabou dando certo eu aqui sofrendo com a mão sofrendo seriamente aqui eu acho que eu dei um salto porque eu já tava de saco cheio de filmar meus fracassos aí eu dei um salto e coloquei num estágio que eu tava mais ou menos encaminhado essa mão aqui eu sofri pra caramba mas desnecessariamente porque se você tá vendo que não vai conseguir facilmente fazer uma mão principalmente que é uma um ponto alto do desenho cara você busca referências nessa hora eu tirei a foto da minha mão fiquei olhando no celular e aí saiu muito mais fácil eu acho que não ficou perfeito mas se aproximou bastante do que eu queria e tava tentando alcançar infelizmente antes de tirar a referência de tirar a foto de referência e isso me ajudou bastante essa foto ficou bem próximo do que eu queria aqui eu tô depois eu vou dar uma aumentada na mão porque eu acho que ficou pequenininha comparando com o rosto foi uma impressão minha espero que tenha sido acertada será que dá pra pular? acho que dá pular pulei olha só que maneiro ah tá bom é nessa parte pele repetindo é uma coisa muito bizarra de fazer porque você tem que ser pele e mulher mulher pra desenhar é muito difícil cara você tem que ser muito sutil qualquer mudançazinha já afeta drasticamente teu desenho então é uma coisa que vocês tem que ter em mente também não sei por que que tô falando mais baixo aqui eu ajeitei o músculo que tava muito estilo senhor cabeça de batata agora o rosto né aí eu dei uma modificada aqui na mão no tamanho eu acho que esse tamanho ficou melhor dando ajeitada aqui no escudo no machado eu espero que depois eu não apareça gaguejando tanto né aqui outra outro ponto forte é a iluminação de rostos iluminação facial uma deficiência muito grande que eu tinha que agora eu tô conseguindo vencer é que antes eu iluminava o rosto como sei lá eu não considerava que aquilo era um rosto eu só imaginava uma esfera plana uma esfera plana olha só que coisa coisa linda é intrinsecamente paradoxal uma esfera plana mas ok eu imaginava como uma simples esfera sem detalhamento algum sem por exemplo nariz sem queixo sem maçãs do rosto e ia colocando ó se fosse antigamente eu teria colocado tons mais claros até aqui não teria me ligado que o rosto dele faz uma uma curva de relevo nossa isso foi muito aula de geografia agora enfim eu depois quero contar quantos enfins eu falo espero que eu não esteja muito viciada nisso espero que não fique desagradável no vídeo eu experimentando o olho depois vai mudar pra caramba esse olho e ah falávamos das curvas de relevo e é isso olha só a luz bate aqui nesse plano do rosto e o plano que fica um pouco inclinado da bochecha e tal não vai pegar tanta luz então vai ficar mais escuro e tal e isso é muito importante na hora que você vai volumizar vai transmitir aquela ideia de que aquilo é uma figura real ou virtualmente aquela figura que você quer reproduzir olhos 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 mais testes aí tá feio eu vi que tava feio dei uma modificada uma modificada básica e tamo tamo estamos nos encaminhando embora embora o guerreiro seja o grande foco eu deixei ele por último por último não né eu primeiro fiz a hidra porque eu gosto de começar pelas coisas grandes pra já dar um gás e eu eu senti meu progresso por isso eu comecei pela hidra e eu passei uma geração e meia nessa hidra mas quando eu terminei eu vi caraca já foi metade do desenho porque ela simplesmente ocupa metade da tela do desenho então olha só minha segunda tentativa de fazer uma trança eu realmente queria fazer mas aí depois eu vi que tava dura e e e artificial então eu desisti apaguei tchau trança corte meus cabelos e aí eu fiz um cabelo normal né mais mais simplesinho não deu certo esse aí eu fiz fiz outro não deu certo também ah esse vai dar certo eu acho é esse já vai dar eu acho não sei lá cara eu erro muito mas tá bom o negócio é errar e continuar aí tô fazendo eu queria muito que ele parecesse um viking sabe nossa esse elma é vikings total muito feeling vikings aí por isso que eu queria fazer ele ele com esse estilo assim mais nórdico aí eu tô dando olhada nas referências de novo retocando aqui retocando 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 o elma agora olha só valeu bastante e tamo indo tamo progredindo espero que esse cara eu tô vendo o tamanho do vídeo que vai ficar pelo amor de Deus tô vendo aqui ah olha só lembrei de outra coisa que eu vou falar no finalzinho que eu vou até anotar aqui também pra não parar o vídeo desnecessariamente esse dourado eu nem fiz tanta variação de matiz que eu poderia até ter usado roxo pra ir sombras mas eu acabei usando esse marrom e olha só o contraste gigante que eu tô usando usei preto aqui direto porque enfim é metal e metal se comporta bastante dessa forma quando na luz então se você quer fazer um metal bem convincente de maneira rápida até porque quanto maior o contraste menos transições você tem que adicionar via de regra aqui eu tô fazendo a barba do nosso querido amigo e e e dei uns erros aí essa é muito clara não essa foi que escolhi e aí eu depois uso os as sombras mentira as luzes é enfim ah o resultado no final vai ficar do mesmo jeito do mesmo jeito la même chose aqui é aqui é agora não aqui é aqui minha terceira e última tentativa de fazer uma trança em qualquer lugar que fosse pô vídeo é é agora olha só eu tentando fazer uma trança mas eu vi que não ia bater não ia ficar legal aí eu desisti e ficou por isso mesmo sem tranças por esse desenho uma coisa maneira pra que tenha verossimilhança interna no desenho é que assim o a hidra tá lá toda ferrada com a cabeça cortada e ele não podia sair penteadinho disso né ele tinha que ter uns ferimentos e tal como vocês podem ver pescoço braço rosto tem uns ferimentos aí machado mesma coisa obviamente pô ele cortou a cabeça de uma hidra atenção então o machado não podia ficar limpinho pra contar a história como vocês vão ver daqui a poucos minutos eu espero porque também senão todo mundo vai dormir aqui tô ajeitando vi que tava torto ó aqui tá mais alto que aqui vou ajeitar será que se eu pular eu já vou chegar no machado aqui eu vou pular eu acho aqui já cheguei no machado olha só cheguei ó com roxo eu acho roxo muito lindo de fazer as sombras roxo e e roxo mesmo é roxo é bem bonito e nesse caso eu usei um pouco de azul talvez não é é usei azul na armadura e tal mas roxo principalmente na hidra roxo no machado roxo na pele e e foi assim ó antes ele tava todo azul mas seguindo aquela ideia de variação de matiz pra que o desenho se torne mais convincente eu comecei com roxo e daí eu fui escavando azul até chegar no azul até chegar lá ai ai tô vendo a hora de editar esse vídeo como vai ser esse computador vai cooperar olha só eu tô usando o spray aquela mesma história de fazer transições mais mais suaves ó mesma coisa se bem que nesse machado eu nem usei tanto contraste mas por se tratar de metal né a gente adiciona naturalmente mais contraste vocês veem que aqui na ponta eu já botei um tom bem mais escuro que o que o geral ai da peça da arma ah eu gostei muito das cores do cabo porque acho bem elegante essa variação do roxo pro amarelo do roxo pro laranja amarelado ou do roxo pro verde roxo pro verde que é o mais awesome mais awesome mesmo eu fiquei em dúvida na parte de fazer o detalhamento desse machado porque no sprite eu acho que ele fica muito lindo e e quando você aumenta essas linhas do detalhamento da lâmina nem sempre saem legais eu acho que as linhas poderiam ter saído mais legais mas aí eu deixei por isso mesmo sabe porque eu acho que já estava satisfatório e e aí eu eu deixei por isso mesmo tentei fazer uns arabesques aqui uns meio floral sei lá pra ver se colocava um pouco de diferente uma coisa que você expande obviamente tem que ter mais detalhes é aquilo que eu estava querendo falar tentei colocar um verde eu nem sei se eu vou continuar né eu não continuei com esse verde eu botei mais amarelo mais amarelo aqui na lâmina do machado que por enquanto ainda não tem uma gota de sangue sequer mas mas em breve isso mudará caraca já bebi a garrafa toda já mais preto não mais roxo bem escuro vocês reparem que eu mudei um pouco a perspectiva do machado aliás mudei não vou mudar porque aqui tá visto como se fosse de baixo pra cima e no cabo e a mão dele essa mão aqui principalmente como ela tá posicionada pelo menos foi a forma como eu vi eu não sei nem pelo menos foi assim que eu vi eu acho que a perspectiva certa e eu mudei logo depois foi a perspectiva de vista de cima pra baixo olha só porque a mão dele deveria tá sei lá é aí o sangue olha só sangue no machado depois eu acho que não aparece nesse vídeo mas depois eu coloquei um sangue um pouco mais saturado aqui no machado valeu pela dica Gu e realmente ficou ótimo ficou ótimo ficou muito bom e colocando os últimos detalhes no machado essas linhas aqui de arranhão de outras armas aí só depois que eu vou notar que vou notar que a perspectiva me parece um pouco errada eu gostei muito desse rosa aqui eu acho que foi bem convincente na parte de botar o sangue aqui eu tô engrossando um pouquinho o cabo do machado porque bom a lâmina gigante dessa tem que ter um cabo minimamente apropriado porque senão quebra aí ó eu comecei a fazer a ponta seguindo a perspectiva da lâmina mas aí eu olhei pra mão dele pra essa mão aqui pra mão direita a esquerda dele na verdade e não tava batendo porque olha só de onde ela tava sendo vista tava sendo vista do polegar e o dedo mínimo nem tá aparecendo não sei se eu tô me fazendo entender mas foi assim que eu vi a perspectiva e na hora eu enxerguei e acabei mudando aqui ó já comecei a mudar olha só a diferença eu acho posso estar errado assim como eu estava errado também na hora da anatomia dos ombros que eu tava fazendo um braço imenso de grande mas aí ó eu mudando ó viu como eu troquei a perspectiva eu acho que essa é a certa eu acho I think so caraca demorei pra caramba nesse eu vou pular vou pular ai gente então aqui vamos começar o fogo como vocês viram eu usei uma imagem de referência valeu Julia pela dica que é a seguinte você pega uma imagem de referência de fogo passa pro illustrator e faz um tratamento pra diminuir os tons a quantidade de tons que tem naquela paleta que fica mais fácil de você reproduzir mais ou menos então da imagem original eu e muito obrigada por ter feito isso Julia ela tratou pra mim no illustrator e diminuiu a quantidade de tons não sei se é assim que é melhor me expressar mas mas é basicamente isso e a única modificação extra que eu fiz foi desaturizar um pouquinho que tava tipo lá em cima de saturação e eu achei muita coisa e como o foco eu não acho que quanto mais saturado mais chama tua atenção então eu desaturizei um pouquinho pra que o fogo fosse a atração principal do desenho aqui começando pelo spray pelo e depois definindo melhor com cores isso com com lápis e com pincel reduzido acho que o pincel é de dois pixels eu acho não sei um pincel pequeno menorzinho aqui que fica né esse menorzinho e o fogo eu fiquei feliz por ter deixado ele por último porque ele foi realmente divertido de fazer foi meio que um relaxamento naquele clima de caraca estamos acabando o desenho que felicidade porque foi muito bacana de fazer eu peguei a paleta fui explorando os tons as chamas então foi bem bacana de fazer esse fogo aqui muito legal mesmo e eu acho que ficou uma cor uma apresentação muito legal usando relativamente poucos tons usei um amarelo quase branco um amarelo um amarelo assim né esse outro laranja claro laranja escuro laranja mais escuro ainda coral sei lá até o preto enfim eu achei poucos tons relativamente então o que mostra que sim a escolha de tons foi bem muito boa bem adequado olha só aqui obviamente eu já estou usando o lápis e tal o pincel menor e é isso estamos no final do desenho olha só que bonito bem o que eu queria mesmo eu tentei fazer um puxadinho mas não deu muito certo bem o que eu queria mesmo para esse desenho fiquei muito feliz com o resultado e é isso qualquer coisa ah não antes das despedidas eu faço um apelo para que vocês salvem seus desenhos no paint se for no paint você salve em png pelo amor de deus formato png nunca jpeg tá é só isso que eu ia falar por favor porque senão você vai ferrar teu desenho inteiro no paint e isso não vai ser uma experiência maneira e agora despedidas tudo que eu tenho a dizer se você gostou obrigada pelo seu feedback se você não gostou obrigada também pelo seu feedback pela sua crítica construtiva e qualquer dúvida crítica ou elogio estamos aí e bem ah deixa eu mostrar aqui como ficou o desenho final para ser o plano de fundo das minhas considerações finais deixa eu ver quanto tempo por uma hora tô ferrada cara uma hora tô altamente ferrada estou altamente ferrada é e é isso vou parar de falar aqui porque senão ferrou né ferrou ferrou de de upar esse vídeo ainda nessa geração tá aí é e tá aí tá aí tá aí tá aí o trabalho finalizado muito obrigada e beijos até a próxima se você gostou talvez eu 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 aliás se você gostou ai dane-se parei de falar beijo gente tchau 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 Obrigado.